Então vamos lá, começa a aula de hoje com a termometria. Termometria. Primeiro, termo, o que termo? O que quer dizer termo? Termo quer dizer temperatura. Então, temperatura, metria, medida, medida da temperatura. Então, o primeiro conceito que nós temos que saber é o conceito de temperatura. Temperatura. Nosso conceito de que, gente? Temperatura. Então, o que é temperatura? Temperatura. Temperatura é o grau, o conceito de temperatura é o seguinte. Muita gente confunde o que é temperatura. Temperatura do clima em relação a... É a medida, vamos pôr assim, temperatura. É a medida do grau de agitação. Temperatura. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Então, quando se fala de temperatura, quer dizer o que? Que é o grau que elas se movimentam, que se compõem um corpo. Então, nós vamos calcular essa termometria, vai calcular esse grau de agitação. Mas, antes disso, nós precisamos saber o que é ponto de fusão. Porque eu vou adotar pontos. Então, eu tenho aí o nosso ponto, ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Ponto de fusão seria a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma substância no estado sólido. No estado sólido, ele vai se transformar em líquido. Então, bem aqui tem um ponto. Que eu vou chamar de ponto de quê? Ponto de fusão. O que é esse ponto? É a temperatura em que eu vou ter líquido e sólido. Então, ponto de fusão. O que é o nosso ponto de fusão? Vamos definir o ponto de fusão. É a temperatura, a temperatura. A temperatura. A qual. A qual. Uma substância. A qual. Uma substância. Passa. Passa do estado. Passa do estado. Do estado sólido. Para. O estado líquido. Para o estado líquido. A transformação é fusão. Agora, o ponto é a temperatura. Então, eu tenho aqui uma temperatura. Então, aqui vai surgir uma temperatura. Isso é o nosso ponto de fusão. E aí, eu também tenho o ponto. De. Ebulição. Ebulição. Ó, aqui chamado de PF, né? Aqui, nosso ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição seria o que, ó. Eu tenho o líquido. Vou ter aqui um ponto. Que vai ser uma temperatura. De ebulição. E tenho o líquido. Ó, gente. Eu desenhei líquido diferente, né? Esse líquido ficou diferente. Vamos desenhar o líquido. Um líquido. Tá? Nós temos aqui o ponto de ebulição. Vai virar o que? Um gás. Aí. Um gás. O que que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é também a temperatura. A qual uma substância passa do estado. Líquido. Para. O estado. Gasoso. Então, esse é o ponto de ebulição. Certo? Então, nós já temos aí temperatura, temos ponto de fusão, temos ponto de ebulição. E aí, agora nós vamos falar das escalas termométricas. Escalas termométricas. O que que são as escalas termométricas? As escalas termométricas são as escalas que metem a temperatura. Então, a primeira escala que nós usamos é a escala... Celsius. Escala... Essa escala, ela tem a escala Celsius. É uma escala que eu posso fazer com isso. Escala Celsius. Essa ficou feia. É uma escala que tem o ponto de fusão, lembre que é sempre da água, tá? A zero graus Celsius e o ponto de ebulição a cem graus Celsius. Então, é uma escala que se divide em quantas partes? Em cem partes iguais. Então, é por isso que ela é conhecida também como escala... Ela é uma escala o quê? Escala... Centígrada. Centí...gra... Centí... Epa, ficou errado aqui. Centígrada. Isso quer dizer que ela é graduada em cem partes. Tá? Na verdade, quem é o desenvolvedor dela é um astrônomo, né? Um sueco. Então, é uma escala que se divide em cem partes. Segunda escala... Segunda escala... É a escala... Escala... Fá... Opa... Opa... Fahrenheit... Ó, o símbolo dela é o Celsius aqui. Aqui é o graus Fahrenheit. Escala Fahrenheit. É usado em países de língua inglesa. Tem um ponto de fusão... Sendo... 32 graus Fahrenheit da água, lembre. E o ponto de ebulição da água... 212 graus Fahrenheit. Por isso, é uma escala que se divide em quantas partes iguais? Cem partes iguais. Tá? E por último... É a escala... Kelvin. Nossa escala... Kelvin. Essa escala... O K... Ela é usada no sistema internacional. O SI. Vai ser nossa escala usada... No sistema internacional. Ela tem o ponto de fusão... O ponto de fusão... 273 Kelvin. E o ponto de ebulição... 373 Kelvin. Certo? Ela tem esse ponto de fusão. Também... A escala... A escala Kelvin... A escala Kelvin... É uma escala centígrada. Ela também... Ela também é uma escala... Centígrada. Tá? Ela também é dividida em quanto? Em 100 partes. Mas só que tem um detalhe. Ela... É uma escala que tem... O zero absoluto. O zero... Absoluto. Teoricamente. Se é zero... É a inércia total... É a inércia total das... Por quê? É a inércia total da temperatura. Porque a temperatura é o grau da... Então tem... Totalmente parada aí. Então agora... Nós vamos fazer uma relação entre escalas. Relação... Entre... Escalas... Entre escalas termométricas. Fácil de fazer essa relação. Vamos colocar aqui... Um termômetro. Esse termômetro. Tá graduado. Desenhar esse termômetro aqui. Só... Esse termômetro tá graduado na escala Celsius. Vamos colocar outro... Mais dois termômetros aqui. Um graduado... Na escala... Fahrenheit... E outro na escala Kelvin. Nós temos duas linhas... Ou melhor... Dois pontos... Comuns da água. Comuns da água. Que é o ponto de fusão. Que é o ponto de fusão. E o ponto... De ebulição. Certo? No ponto de fusão... Olhando aqui... Nós temos Celsius... Zero. Fahrenheit... Trinta e dois. E Kelvin... Duzentos e setenta e três. Em Celsius... Ponte de ebulição... Cem... Duzentos e doze... E trezentos e setenta e três. Gente... Fique atento a isso. Nessas linhas... As temperaturas são as mesmas... Porém de valores numéricos diferentes. Então se eu traçar uma linha aqui... Qualquer... Traço aqui uma linha... Então eu vou ter temperaturas iguais... Aqui uma temperatura em Celsius... Aqui... Minha temperatura em Fahrenheit... E aqui a temperatura em Kelvin... Então agora é matemática... Vocês conseguem perceber... Que esse tamanho... É igual a esse... Que é igual a esse... Ó... Então quem são esses tamanhos? Esses tamanhos são quem? Tc menos zero... É igual... Tf menos trinta e dois... Que é igual... Tk menos duzentos e setenta e três. Se vocês olharem... Essa proporção... Saiu de uma proporção maior... Que é essa... Que é essa... Então dividido... Por quem? A escala Celsius divide em quantas partes? 100... 100 menos zero... A Fahrenheit... 180... E a Kelvin... 100 de novo... Esses zeros... Posso simplificar... Tc menos zero... Tc... Dividido por dez... É igual... Tf menos trinta e dois... Dividido por... Dezoito... Igual... A Tk... Menos duzentos e setenta e três... Dividido por quanto? Por dez... Vamos simplificar isso tudo embaixo por dois? Divido por dois... Divido por dois... Opa... Vou dividir... Por dois... Dividi por dois... Dividi por dois... Dividi por dois... Ficou com... A fórmula... Geral... É igual... Tc... Dividido por cinco... É igual... Temperatura em Fahrenheit... Menos trinta e dois... Dividido por nove... Que é igual... A Tk... Menos duzentos e setenta e três... Dividido por cinco... Essa é a escala de transformação... Geral... Transformação... A relação entre as escalas... Certo... Certo...